Meu nome é Maria do Carmo Bezerra, sou filha de Manuel Marculino Bezerra, Antônia Remígio, morava em Henrique Dias, Pernambuco. E a família Remígio lá é grande? Muito grande, minha família mora na Paraíba. E a família de meu pai, que é Bezerra, mora lá em Pernambuco. Pesqueira, Henrique Dias. Ah, meu nome era, minha mãe colocou de Maria do Carmo, porque ela era muito católica. E o nome de Maria do Carmo, ela achava que ia ficar muito mansinha, ficar calma, para não chorar, né? Para quando o Lampião passasse lá, eles não percebiam que tinha gente, né? As pessoas estavam escondidas. Aí por isso ela pôs meu nome de Maria do Carmo. E como é que era a vida que você lembra da sua infância? Era muita dificuldade? Era difícil ter comida? Como é que era? Era difícil. Na época da seca, né? Quando tinha seca, era difícil. Você lembra coisas que seus pais falavam, ou coisa que você viveu, assim, daquela, da sua infância, assim? Alguma coisa que te marcou? Ah, que marcou? Era só época da seca mesmo. Era muito difícil. A gente buscava água no trem, quando o trem passava, ficava a fila e a gente carregava. Eu bem pequena, bem criança. Ia com minhas irmãs e buscava água para a gente usar. Isso era no tempo da seca, teve anos que secou, teve muita falta de água. Mas, quando não fosse assim, era bom. Era um tempo bom. Era. E você contou a história de uma senhora, qual era o nome dela? Como é que era a história dela, daquela senhora que era meio doidinha, né? É. O nome dela era Chica da Louca. Ela morava dentro de umas loucas, ficava entre Henrique Dias e Algodões. Nessa época, devia ser um povoadozinho e muito pequeno. Henrique Dias também não era cidade, hoje é uma cidade grande. Nem sei se é grande, porque tem muito... Eu saí de lá criança ainda, né? E essa mulher, ela vivia dentro das loucas, e aqueles homens que trabalhavam lá no mato, que eles tiravam madeira para fazer carvão, e trabalhavam por lá. E ela tinha neném, eles engravidavam ela. Eles iam lá na casa dela? Iam, lá debaixo das loucas. Abusavam dela, e ela tinha o neném, e lá mesmo morria. E as formigas comiam o nenenzinho. Aí, uma vez, eu era bem pequena ainda, e lembro muito bem como ela era. E ela com aquela trouxinha, com os ossinhos do neném. Ela carregava, para todo lugar que ela ia, ela levava a trouxinha dos ossinhos. Os ossinhos fininhos. Parecia perninha de frango. E ela falava alguma coisa? Ela saía assim para pedir comida, pedir alguma coisa, né? Eu tinha muito medo. Era um pouco sofrido lá? Muito sofrido. E qual a lembrança boa que você tem daquela época? Alguma coisa que te marcou, que você lembra com alegria? Tempo de alegria? Só mesmo na minha infância, que eu tinha meus irmãos. A gente brincava. Brincava assim, de fazer casinha. Seus irmãos eram quantos? Nós fomos dez, doze irmãos. Morreram duas primeiras. E os outros que se criaram todos, né? Dez irmãos. Dez irmãos. E a gente brincava, né? Não era como hoje, que tem televisão, tem videogame. Tem tanta coisa. Era só... Só brincava em casa, né? Brincava de boneca. Boneca de pano, que a gente não tinha nenhum... Uma boneca bonita como tem hoje, né? E era bonequinha de pano. Meus irmãos faziam os barreirinhos, faziam os cavalinhos de barro. E brincava assim. Não dava trabalho pra nossa mãe, nem pra nosso pai. As bonecas eram a mãe de vocês que faziam? Era a minha irmã mais velha, fazia. Botava, costurava tudo na mão. A gente botava nome. Falar com a madre. Era muito bom. E ali era uma diversão muito boa pra gente. Tem uma reunião de família, uma festa. Da família Remígio. Em Monteiro. Paraíba. A família de minha mãe. É uma família muito grande, muito especial. E todos se reúnem lá pra fazer esse encontro das famílias. Que tá espalhada por todo mundo. Não só no Brasil, como em outros países também. E como é que é, você falou que tem muita história lá. Aí tem uma história do porquê do seu nome, né? Era uma época do cangaço, né? Fala um pouco sobre essa época. É. Na época que eu nasci, minha mãe não era evangélica. Ela era muito católica. E tinha os cangaceiros. Aqueles cangaceiros que matavam o povo, né? Então, minha mãe fez uma promessa e pôs o meu nome de Maria do Carmo. Pra ele, o Lampião, não encontrar a gente. Nós todos escondidos. Vivia escondido. Escondida nos matos. E o dia que ele ia passar nesse lugar que nós morávamos. Henrique Deus. Todo mundo se juntou numa casa. Ficou todo mundo trancado lá, escondido, pra ele matar. Porque ele tinha que passar na casa de uma pessoa. E tinha que explicar onde é que tinha pessoas que tinham mais dinheiro. Pra eles saquearem. E tomava tudo. O que eles faziam com as pessoas? Eles matavam as pessoas. Faziam muita judiação. Teve lugar que ele matava. Chegava assim de madrugada. A hora que chegasse, fazia o dono da casa levantar. E fazer comida pra tropa dele. Cangaço, né? Aqueles homens que acompanhavam eles. Aí eles faziam ele fazer comida. Teve uma certa vez que a mulher fez a comida com aquele medo todo, né? Aí um dos cabras dele falou que a comida tava sem sal. Aí ele mandou ela buscar o sal. Era sal de pedra. E fez o cabra comer o sal todinho. Pra ele se calar. Porque ele reclamou que a comida tava com pouco sal. Quem que reclamou? O cabra de Lampião. Era que ele andava com aqueles homens que ele matava. Fazia os mandados dele, né? Aí ele fez a pessoa, o pessoal que fez a comida. Fez a comida. A pessoa morrendo de medo, né? Assustada. Aí matar galinha assim correndo pra fazer a comida depressa. Fogão de lenha naquela época. Aí fez aquela comida e ele reclamou que a comida tava com pouco sal. O próprio cangaceiro reclamou. É, o cangaceiro. Aí o Manuel, o Lampião, fez o cabra dele comer o sal todinho. E ele teve que comer. Aí ele tomava as joias das pessoas, o dinheiro, que na época não tinha banco. As pessoas que tinham dinheiro assim, eles guardavam tudo em casa, né? Tinha local que eles passavam, matavam as criações da pessoa. Se soubesse que eles tinham denunciado a polícia, que eles iam passar naquele lugar, eles chegavam nessa casa e faziam isso com as pessoas. Fazia toda judiação. Aí matava o gado, matava galinha, porco. Tudo que a pessoa tivesse, eles faziam, saqueavam tudo. Então naquela região tinha muito medo do cangaceiro. O povo vivia assustado, assombrado. Era muito triste. A polícia não podia... Tinha que ser avisado e procurar ele. Aí se alguém falasse que ele ia passar lá, aí ia sofrer. E tinha uns que ficavam só para vigiar, né? O dia que ele ia passar para falar. E tinha mais alguma história de cangaço naquela época? Que você lembra, assim, ou que tenho te contado? É, eu ouvi falar que... Que disse que quando chegava a casa que ele estava com muita raiva, ficava muito irada com as pessoas, pegava até as criancinhas, jogava no mandacaru, que é cheio de espinho, né? E a criança ficava lá e ele esperava com o punhal. E matava as criancinhas. Jogava no... Jogava no... Jogava no... É, no cacto. O mandacaru é um espinho muito alto. Ele cresce, dá aquele espinho, cheio de espinho, né? As pessoas até... Quando é na época da seca, naquela época, que hoje está diferente, né? Tem muitos anos que eu não fui... Que eu saí de lá. Então, eles, na época da seca, que não tem alimento para dar as criações, eles cortam os espinhos e dão para o gado. Para o gado não morrer de fome. Tem líquido dentro? Tem. Eles alimentam com aquilo. Você era em qual lugar dos irmãos? Você era mais nova? Não. Deixa eu ver. Eu acho que já foi a quinta. Já tinha sete, né? Sete, cinco, doze. Era da quinta irmã. Dos irmãos. Tem alguma coisa que você quer contar que eu não perguntei? Alguma história, alguma coisa daquela época? Ah, eu vou contar a história de Manuel Marinheiro. Isso era um homem muito perverso. Ele matava as pessoas, enterravam em casa, dentro da casa dele. Meu pai estava escrito lá no livro dele para ser morto. Mas tinha um coronel que protegia meu pai. Porque meu pai era muito amigo desse coronel. E vendia queijo da fazenda dele, né? Ele avisava quando eles iam pegar meu pai. Aí um dia esse coronel marinheiro mandou convidar meu pai para ir lá. Que ele devia, meu pai, né? Meu pai vinha ter armazém. Ele comprava fiado e não pagava. Aí ele mandou um recado que meu pai fosse lá, que ele ia pagar. Mas como meu pai não era bobo, sabia como ele era, aí foi com um policial. E ele convidou para meu pai chupar melancia. Fusse lá, chupar melancia com ele, aquela coisa. Mas ele, junto com os filhos, ele matava as pessoas. Ele e os filhos? Ele e os filhos. Morava na mesma casa? Morava na mesma casa. Rapaz bonito, eu vi um preso uma vez. E levaram ele, ele pedia água, o policial batia na mão dele. Não deixava ele tomar água. Mas ele queria matar meu pai. Por quê? Porque ele devia meu pai e queria tirar a vida do meu pai para matar, para ele não... Quitar a dívida. Quitar a dívida. Era assim. Matava por 10 mil reais. Na época era mil reais. Ele nem se dava o trabalho de ameaçar. É. Matava a pessoa por 10 mil reais. Diz que eles vinham com a toalha, botavam na pessoa, apertavam e matavam, enterravam dentro de casa. E naquela época, como era a lei? Não tinha muita... Morria uma pessoa ou ficava por isso mesmo? Ficava. Não tinha quase polícia, né? Ficava por isso mesmo. Aí quando descobri, eu levava... Eu vim passando o carro. Aí a polícia foi lá na casa dele e ele já estava preso na detenção em Recife, né? Aí passou um filho dele, que se chamava até Pedro. Rapaz bonito. Eu fui lá, porque eu era muito curiosa. Aí fui lá nessa casa com meus irmãos e fomos olhar. Foi quando eu vi a polícia jogar água na mão, toca na mão dele e ele não deixou ele tomar água. Aí ia levar ele para a capital, para o Recife, para pôr... na cadeia, né? De segurança. Aí foi o que ele contou, que eles matavam e enterravam. Aí ele fez eles arrancarem os ossos e o carro vinha cheio de ossada, de pessoas mortas. Ele era muito mau, esse homem. Matou dezenas ali. Matou muita gente. Aí eles ainda escreveram assim, filho de gato é gatinho. Porque o que o pai matava, os filhos faziam do mesmo jeito. Mas era terrível. Foi a época muito difícil. Muita crueldade. Muita crueldade. E ficava sem impune, né? Eu tinha muito medo, até daqueles chapéus que usam lá no Nordeste. Até hoje eu tenho medo. Eu não gosto daquele chapéu. Aquele chapéu de couro. Porque eles andavam com aquele chapéu, né? Era bem típico de lá, né? Esse vestimento, chapéu, o que mais você usava? Bota, né? É. As vestas dele eu não cheguei a ver. Eu só lembro bem do chapéu, né? Mas o típico daquela época era o que? Aquelas latinas, né? É. Tudo de couro, bruto, né? Aquele jipão de couro, como usam as pessoas que trabalham com gado, lá no Nordeste. Eles usavam assim. E tem alguma música que você lembra daquela época que você nunca mais ouviu, assim? Que você consegue lembrar um pouquinho? Você pode cantar só um pedacinho, assim, de alguma... Qualquer cantiguinha que você lembre da época, seja de criança ou música. Ih, agora eu te esqueci. Deixa eu ver se eu lembro um pedacinho. Tinha alguém que cantava assim. As mulheres de Vila Velha não têm mais ocupação, só vivem na janela esperando o Lampião. Eu já esqueci, eu era muito criança na época. Tá bom, ó. Acho que é isso. Tá bom? Tá ótimo. Então, essa história é interessante aqui. Ha, ha, ha.